E salve galera, aqui quem fala? Eu já estou começando mais vídeos aqui no canal e galera se você não é inscrito se inscreve por favor E vamos mais para uma partida Esquadrão aqui com meus amigos Robert e William, não oei E vamos jogar uns... na real a gente ia jogar esquadrão mas a gente está em 3 então Bora ver se a gente vence a partida Mano eu não gostei muito da skin do cananguejo real Muito feia mano Vai cair aonde? Olha lá medinha Pode ser Não, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver Coral, coral Não Não, coral é chato, coral é ruim E também é chato Dá para a gente cair lá Bora, bora, bora Fazenda? Bora, bora, bora Eita, poxa doido, eu pulei sem querer Eu apertei no X, pô Sim, sim Eu apertei no X sem querer Eu também vou cair na casona Eu também vou cair na casona Ah não, velho, apertei X sem querer, cara Que isso Mano, minha internet está lagando muito Boa Boa Tô de 12 e pistolinha Tem cara aqui com a gente, tem cara aqui com a gente Sim, sim, eu sei, eu sei Sim, sim, eu sei Eu dei como é que é o nome? 31 na vida Uhum Puxa, fica comigo Não Tá dentro da casa, tá dentro da casa Deitei um Tá, tá, tá na casa Deitei um Finalizei Finalizei Carreiro, ligou pra tu Acabou de ligar pra mim Perguntando se realmente não era pra cancelar Um dos passaportes só três, disse que sim Aí o canceleu e não ia Tem um parado Ah não, tem um parado não Mano, pelo amor de Deus, tá lagado, velho Tem um parado não Tô de boleto bem seu, não tem Tem um parado não É, é, pode Beleza Mas não é pra amanhã Viu, vamos lá Viu, vamos lá Viu, eu pago Não, filha Eu morro pra ele hoje, não vai pra amanhã Eu vou te passar o número Pega baixo o número pra tu Calma aí, tô editando meu loot Ou senão tu vem aqui 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 Meu Deus Vem aqui Vem Ele corta o verde aqui, ó Pra quem quiser Vem aqui Tema Vem aqui Vem aqui É, parece que sim Tratado É. Tema Tô com uma, uma, tô com uma. Também não tenho não. Também não tenho. Tô indo lá pra fazendinha, vô. Sim. É porque tem um monte de loot ainda. Ah, meu irmão, tá muito na frente. Matou um, ele vai, sabe? Durado por não muito perto da fazendinha. Lá, viu? Ele vai dar sim. Ele vai parar, eu vou lutear ali. Eu vou lutear ali. Full, full, shoot, isso é. Eu tô. Nova doce de pressão. Vou pegar. Tem uma tática aqui. Nova doce aqui, ó. Pra quem quiser. Não, 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 não. Tem a gaia aqui. Eu tô com 150. 35. Tá. Vou lutar. do céu não vai caminhão ainda espera vamos cá o que é pelo amor de deus né william na moral cara eu sei né mas precisava fazer isso não né tô levando um 3 mini nova 12 verde aqui ó alguém vai levar a nova 12 verde tá aí aqui dentro do celeiro tá bom o que eu o e o Tô com 900, 250 900, 200, 100 Alguém consegue dropar um pouco de ferro? Não, eu não, eu não, eu não pego 100 30 só 30, 30 Eita! Sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Já vou aí, já. O que vocês estão fazendo aí? Calma aí, calma aí, não vai agora, não vai, não vai agora, não vai agora, não vai agora, calma aí. Tô com 205. Tô com 600 pedra. Tô com 300 pedra. Direita aqui, direita aqui, direita aqui. Direita aqui, direita aqui. Ah, é dois carros. Ah, tá, tá, tá. É 30 de carro, é 30 de carro. Calma, vamos tacar aí, vamos tacar aí, vamos tacar aí. Me dá. Calma, vem, vem. Eu já tô suscita. Meu Deus do céu, cara. Onde é que eu tô, Robertinho? Tô aí, eu tô aqui. Pronto? Tá aí, ó. Três, dois, três, e vai. Matou um, bateu um, bateu um, bateu um, bateu um. Finalizaram? Ai ai, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Tomei tiro, tomei tiro. tomei tiro. E eu, eu não. Só tem a mini. Olha só pô, tá uma moto, ó ara guarda. Ah não, cara, pelo amor de Deus, velho, minha internet tá lagada, cara. Tô muito lagada, velho, tô muito lagada. Ah, velho, valeu.